É, foi radical essa mudança e você tá fazendo mais ainda pela sua classe, né? Eu vi que o Lugano veio aqui, te elogiou muito e agradeceu pelo que você tem feito pro ex-jogador, pra abrir portas, uma nova possibilidade. Denilson, Chico, foi uma mudança radical e assim, quando eu saí da Globo, 19, tal, julho, aí eu comecei, só pra meio que colocar as coisas, comecei a falar, bom, vou fazer o que da vida? Vou parar? Era uma opção mesmo, vou parar, tal, sossegar, enfim. Quantos anos de Globo? Tinha 32 já naquela época. Aí vou parar, tal, não, aí, bom, me associei a uma agência e aí começamos cheio de ideias. Ah, vamos fazer podcast, vamos fazer canal no YouTube, fui ao Google, conversei e tal, mas eu não tava muito animado a seguir por aí, porque todo mundo pensa, sabe? Eu fui até numa reunião, falei com o professor da USP, que o YouTube é o Uber do jornalista desempregado. Ah, não tem o que fazer, eu vou abrir o YouTube, vai dar certo. O cara tá desempregado, vai pegar um carro, vai pro Uber pra pagar o boleto. E não é assim, cara, pra dar certo, vocês sabem a luta de vocês aqui. Isso, meu. E lá, vai lá, bate no sininho, assina aí o canal, se inscreve aí, frequência. Então, eu tinha uma resistência sobre isso, porque aí você começa a ver os... Você trabalha muito mais. E os bem-sucedidos, porque tem que ser bem feito, né? É claro, bem feito. É só você abrir a câmera ali, ó. É isso. Ah, eu sou o Mauro Naves, eu tô aqui hoje pra falar do time e tal. O cara tá abrigado, mas não me dá aí. Tem que ter alguma pegada melhor, oferecer algo, conteúdo, etc. Enfim, aí fui enrolando, enrolando, e aí tinha um convite já antigo da Fox, que eu tava empurrando com a barriga, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E aí vem o convite, mas o pior, que quando eu recebo o convite, é pra mudar de função. E eu pensei que eu ia receber pra ser repórter. Sim. Aí, lá no almoço, assim, eu falei, caramba, não. E era final de janeiro. Aí, vai pro Rio de Janeiro, vai pra Fox, e no dia 13 de março, eu quero você já comentando um jogo, Palmeiras e Corinthians, você e o Edmundo. Só isso. Cara, era pra ter sido o clássico da Libertadores, mas o Corinthians não classificou, perdeu pro Guarani. É verdade. E ia cair no mesmo grupo. O jogo que eu acabei comentando com o Edmundo foi Palmeiras e Guarani aqui no Allianz. Mas a ideia lá no final de janeiro, eu imaginava-se que o Corinthians passaria pela pré-libertadores. Falei, cara, mas falta menos de um mês, ou um mês e pouco, é outra função. É diferente. E Mauro, desculpa, você não pensou assim, pô, eu já 30 anos correndo atrás do Denilson, dos caras da seleção, né? Como repórter, né? Pô, cobrindo o treino e tal. Você não pensou que seria um negócio legal? Tipo assim, pô, ou tá sentadinho, ar-condicionado. Eu pensei, mas é um negócio de muita responsabilidade. Demais. Primeiro que é o seguinte, vai comentar jogos, aí você começa a ter que se interessar mais profundamente pela parte tática, começar a ter uma outra visão do jogo, entender características de cada um, esse jogador aqui pela direita, esse aqui, esse aqui. E pra gente que não jogou, é muito mais difícil, né? Eles têm uma leitura do jogo diferente. E agora tem uma terminologia diferente também, né? Ah, esse aqui, esse aqui, aí tem nomes diferentes, enfim, não é de uma hora pra outra. Tem gente aí com carreira maravilhosa de comentarista aí, e é muito tempo, né? Então assim, de uma hora pra outra, lógico, eu tinha uma grande experiência, é isso que o Edu Zebino queria me convencer, de que a minha experiência na beira do campo faria com que eu falasse com tranquilidade lá em cima. Mas tem coisas muito, muito diferentes. para o jogo, pra assistir o jogo e falar, pô, tá jogando com linha de 3, tá jogando com linha de 5, a leitura de jogo é difícil. A leitura, você já tem que ver logo e tal. Eu via muito isso, sim, embaixo, mas é diferente de falar. E nos programas, é a história de opinar. Denilson vai ser vendido pro Betis. Pagou X milhões. Antes, eu dava essa notícia. E parava ali, né? Parava ali. Pronto. Hoje a notícia vem e eu tenho que falar, pô, mas o Betis tá louco, o Denilson não vale tudo isso. O Betis deu muito bem, comprou o Denilson muito barato. Aí o Denilson ficava bravo contigo, né? É, tem jogador que só quer confete. Não era o caso do Denilson, não. Exatamente. Tem cara que você fala um negocinho contra, o cara fica... Mas você tem que opinar. E aí, e hoje tem a tal da rede social, que é imediato, né? A repercussão é imediata. Então, tem aquela turma que eu acho que vai concordar que o Denilson foi barato, tem a outra turma que não vai e um vai falar que você tá falando bobagem. Tem uns caras muito ofensivos hoje, achar e xingar na mãe e tudo. Quer dizer, então, você tem que se acostumar com aquilo. Tanto que hoje, quando eu estou nos programas lá, eu não fico olhando. Eventualmente, eu olho depois do Twitter pra ver o cara se me xingou, se me enogiou. Pra não me influenciar, porque eu acho que eu tenho que dar a minha opinião. Ah, o fulano vai ser campeão da Copa do Brasil. Ok, eu acho que é o fulano, por isso, por isso, por isso. Você ficou preocupado com isso antes e depois, quando aconteceu, você se assusta, né? No começo, você se assusta, porque é muita gente que tá te ouvindo ali e... E a repercussão é muito maior, né? É passional demais o torcedor, né? Eu sempre soube isso, mas é muito passional o torcedor. Quanto tempo depois você saiu da Globo e veio o convite pra você começar a trabalhar como comentarista? Não, então, eu saí em julho, oficialmente, o problema aconteceu no começo de junho, aí acabou a Copa América, aí realmente eu saí, era começo de julho, mas aí por contrato lá, distrato com eles, eu não poderia mesmo trabalhar aquele 2019. Ah, tá. Só a partir de 20. Uma questão contratual aí. Por uma questão contratual, a gente acertou que eu não trabalharia em outro lugar até janeiro. E foi quando veio o Edu Zebini em janeiro. Grande Edu Zebini. Grande Edu, foi maravilhoso. Cara sensacional, um abraço pro Edu. Não, um abraço pra ele e olha só como as coisas são de Deus mesmo. Ele me chama querendo que eu começasse 1º de março de 2020, porque dia 13 teria esse jogo do Palmeiras com o Corinthians pra eu comentar. E eu falei, não, me dá mais um tempo pra eu estudar, pra eu pensar, pra eu, porra, assumir isso, me dá 1º de abril, deixa eu começar 1º de abril. Não, 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 é março porque tem esse jogo, vai ser legal lançar você de novo. Não, 1º de abril os caras vão achar que é mentira, Mauro. Né? Só que o meu contrato é feito 1º de abril lá. Eu começo em março, mas oficialmente é 1º de abril. E 1º de abril de 1987 foi o meu primeiro contrato com a Globo em Brasília. Ó a ironia do destino. 33 anos depois eu faço um contrato, uma outra emissão, no 1º de abril. Pô, Mauro, mas assim... Eu não sei se eu sou uma mentira, Mauro, tô durando aí 30 anos. Pô, que mentira boa. Que mentira boa. Você acredita que foi? Só que eu não queria começar em março até pra me acostumar com a ideia. E outra, eu ia ter que mudar pro Rio de Janeiro, eu já morava há muitos anos aqui em São Paulo, mais de 30 anos em São Paulo e tal. Mudar, arrumar apartamento, aquela coisa e tal. Não, ele já queria... Não, vai pros programas pras pessoas ir acostumando com você e tal. E a família nisso, Mauro? Não, eu... Quando chegou o convite, você falou, esposa, Patrícia, e aí? Ela já tinha... Eu já tinha falado com ela que eu não tinha vontade... Eu nasci no Rio, depois eu vou contar essa história, morei muito pouco, mas eu não tinha vontade agora e tal, e ir morar no Rio. Eu tava... Eu tô muito acostumado com São Paulo, há muitos anos. E foi bem no começo da pandemia ali também, né? Não, mas isso que eu quero te contar. No dia 15 parou tudo, de março. Se eu deixo pra assinar em abril, eu não... Morreu. Morreu. Não ia dar green, não ia dar green, amigo. Não ia dar green. Não ia. Se ele aceita o que eu queria, se não tem essa Libertadores, ou se o Corinthians já tivesse caído pro Guarani, não tinha... Valeu o Edu Zebini, hein? Deu aquela pressionada. Eu resto pra ele todo dia.